Tem 27 processos, 48.500, 42.95, 2013, 10. Autorização para o consumidor, companhia de cimento da Paraíba, acessar a rede básica do Sistema Interligado Nacional no Estado da Paraíba. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Esse processo podia até estar no bloco. Em 11 de julho de 2013, a companhia de cimento da Paraíba, CCP, consumidora livre, requerir autorização para acesso a uma nova unidade consumidora à rede básica do Sistema Interligado Nacional por meio de conexão ao barramento 220KV da Associação Norfio. Após a complementação da instrução do pedido, a SCT, por meio da nota técnica nº 45-2014, de 27 de fevereiro de 2014, recomendou que fosse emitida autorização em apreço. Em 5 de março de 2014, o processo será distribuído. É o relatório. É o relatório. Procuradoria. A matéria está disciplinada no decreto 5597, trata do acesso a consumidores livres à rede de transmissão. O processo foi instruído pela SCT, e a procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de autorização para o acesso de unidade consumidora da companhia de cimento da Paraíba, a rede básica do Sistema Interligado Nacional. A fábrica de cimento será implementada no município de Pitimbu, no estado da Paraíba. A unidade consumidora se conectará à solicitação da SCN Norfio, por meio de uma construção de unidade de transmissão, que será composta por cerca de 14 km em circuito simples e 22 km em circuito duplo, com estruturas que serão compartilhadas com a Elizabeth Cimentos, de acordo com o contrato de compartilhamento de instalações celebrado entre as duas empresas e juntado ao processo. A SCN Norfio atualmente pertence à empresa Norfio Indústria Têxtil, outro consumidor livre já autorizado a acessar a rede básica por meio da Resolução Autorizativa nº 2570, de 13 de 10 de 2010. Conforme consta na nota técnica 045, barra 2014, da SCT, a associação Norfio será transferida à Transmissora Aliança de Energia Elétrica, a TAESA, ao qual, em carta, a endereçada Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, informou que a SCN Norfio tem a realização prevista para o dia 30 de março de 2014. O acesso de consumidores livres à rede de transmissão é reglamentado pelo Decreto nº 5.597, barra 2005, cabendo ao Anel autorizar o acesso quando o próprio consumidor é o responsável pela construção das instalações necessárias à conexão. Conforme exigido no artigo 2º do referido decreto, o agente apresentou os documentos necessários para a autorização, quais sejam a portaria, o parecer e o parecer de acesso, ambos os pareceres de acesso. Considerando que foram atendidos os procedimentos estabelecidos no Decreto nº 5.597, a SCT recomendou a emissão de autorização solicitada permitindo ao consumidor livre acessar a rede básica do Sistema Interregado Nacional. Diante do exposto e do que consta no processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma de minuto anexa, que autoriza o acesso à rede básica do Sistema Interregado Nacional em favor do consumidor livre e companhia de cimentos da Paraíba S.A. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa que autoriza o acesso à rede básica do Sistema Interregado Nacional em favor do consumidor livre e companhia de cimentos da Paraíba S.A. Próximo item.